Salve, salve galera do canal, então galera, jogaço aí clássico da sinuca, né, desafio aí de par ou ímpar João Paulo Gladiador versus Baianinho de Mauá, isso aí foi antes do surto, galera, antes que você comente o surto do coronavírus, beleza? Galera, vamos deixando seu like, jogaço, fiz um resumo aí, show de bola pra vocês, beleza? Segue o vídeo aí pra vocês. Aqui é o grande desafio do torneio de Três Lagoas. Aqui é o grande desafio do três Lagoas. E aqui, galera, é a regra suja com castigo. O carro já está no castigo. O carro já está no castigo. E aqui é o grande desafio. O carro já está no castigo. Olha a bola do meu amigo de mamãe, o que é isso? Galera, estou tendo problemas com a internet aqui, vamos ver se eu consigo abrir a live aqui Não, rapaia mesmo Tava indo tão bem, ta certo que eu, ta certo que o João Salve, galera. Salve, galera. Salve, galera. Estou tentando gravar ali para depois mandar com mais qualidade. Salve, galera. 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 Galera, tá me ajeitando aqui, e aqui eu juntando pra colocar o mano da tacada aí. E o João Paulo também tá voando aqui, viu, galera? Galera, o jogo aqui é em três laguas. E aqui, se ele conseguir preparar bem, já preparou. Se ele matasse hoje, ele já repica mais, já descolta mais. E aqui, gente, eu não tô podendo me mexer muito, porque tem três tripés aqui do lado. Dá uma olhada só. Ele não deu sorte. Repicou no AIS. Quer dizer, não deu sorte, não. Eu confundi aqui. Ele tem a chance de cortar essa bala pro peito. E a mesa aqui, ela é boa pra jogar para o AIM, porque ela senta bem, viu? O João Paulo já vai abrindo o céu. O João Paulo, ele tá me preocupado em abrir essa bola, hein? Ele sabe que abrindo essa bola, as bolas do jeito que tão aí, o AIM tem até mais facilidade pra trancar partida, porque esse tripés com poucas bolas. Tá jogando pra colar a bola do AIM. Vai ali no A. Deu três e o cinco. Tá indo pra uma desigualidade, porque também já vai jogar bem pra cinquinhos, né? Vixe, mano. E agora? E agora? E agora? E agora? O que que faz aí? Quinze colar. Os Mato Grosso do Sul. Quem faz dez partidas. Era muito difícil essa partida. Lembrando a vocês que eu vou tentar lançar na segunda-feira, galera. Esse vídeo já editado. O vídeo ficar bem bacana aí pra vocês. É, o Baianinho jogou, porque aqui é regra suja. Pra quem não entendeu essa regra, se ele bater direto, ele tira duas bolas. Então, o Baianinho bateu na treze, né? Vai ter que optar pela defesa simples aí, porque ele não atenção pra jogar. O Baianinho sentiu muita dificuldade naquelas mesas grandes lá, que não tinha o prolongador no taco. Aí a bola abriu e a mesa aqui, ela é um pouco aberta. Acho que ele vai pra dentro da bola, hein? Aqui é regra suja, viu? Tô achando que ele vai pra dentro da bola, porque a bola é boa de cair. Porque a mesa aceita. Que? Bola! A hora que eu repostar o jogo, eu faço a emissão por duas câmeras. O João Paulo, né? Acho que ele vai dar efeito contrário. Olha, cara, ele foi... Fica pra tirar o Weiser ali, eu não sei. É, duas tabelas, viu, galera? É, conseguiu tirar o Weiser. Deu sorte na realidade, né? Mas os trabalhos não são pra aqui, são dois. Doce, galera. Agora são dos coxinhos. Tô a três, galera, tá aqui. É, o Baianinho. E cinco. Aqui é o desafio Baianinho de Mauá versus João Paulo Gladiador. Olha que bola, seu Bruno. Quem faz dez partidas, dois mil reais, galera. Então, galera, tá cinco a três pro João Paulo. João Paulo vai abrir agora seis a três. É, abriu aí. O Slamp, não sei o que, aquilo que eu passei pra você. Ele é gratuito. Será que é? Ele é gratuito. E é bom, ele fica a mesma coisa. Não deu tempo, galera. Baixa essa foto aqui. O Slamp, não tem o Zafo. O Zafo. O Zafo. O Zafo. Vai ter que sair com força, cara. Ele tem que ir com força mesmo, pra Branca sair de... E aí não tem jeito não, aí não vai dar balha nem limonhada É, cara Fazer uma força aí Quer tomar um ônibus aí, alguma coisa? Um avião É, galera, estão falando aqui que eu pedi silêncio aqui Não sei quem falou aí No meu jogo, realmente, quando está muito silêncio Qualquer puxicho te atrapalha, te tira a tensão Quando está esse barulhão, gente A gente vai falando aqui, os jogadores não chegam nem a ouvir o que a gente está falando E quando eu grito, é um cavalo Aqui é sempre depois da tacada do jogador Nunca eu grito na hora da tacada ou antes da tacada Para poder atrapalhar o jogador, entendeu? Essa é a diferença Como eu sou jogador, já fui jogador profissional Eu sei o tanto que atrapalha os jogadores o barulho Então quando a gente vai em algum lugar que está muito silêncio Vocês podem ver aqui várias narrações minhas puxichando no microfone Tanto que eu comprei um microfone Para não ter que ficar falando na boca do celular Porque eu tenho que falar mais alto Então aqui eu estou falando até relativamente baixo Porque eu falo bem na boca do microfone O pessoal que está acompanhando A live do Pagnão Sabi que como pegou mal essa Baianinha A saída do braço dele eu vi que ele é A Baianinha já deu uma virada no braço Na hora de soltar a tacada 7x5, João Chegou até pender para dentro da caça e não caiu É, talvez galera Talvez os próximos eventos Talvez os próximos eventos tenham alguma restrição Não sei, porque depende como é que for o andamento do vírus Que a tendência do vírus é ele se alastrar Então quanto mais a gente puder evitar a aglomeração de pessoas Melhor, né Tem mais três pessoas vendendo taco aqui em Três Lagoas O aperto do Baianinha está grande aqui O que é isso, Baianinha? Que bola Matar uma bola dessa já é difícil No aperto que ele está Guais na boca contra o João Paulo Fica mais difícil agora O Baianinha pode matar esse três Nossa, olha a trancada que o Baianinha ia dar A bola devolveu de dentro Que lixo de caçapa Minha bola saiu, cara Que cuspiu a bola como a galera Estou vendo alguma coisa aqui Não dá para acompanhar Porque é muito comentário aqui As informações eu procuro por tudo Nossa senhora A bola beijou o Aisla É que não dá para eu levar a câmera lá Porque eu estou com três tripés do lado aqui Ali o João Paulo levou por ele E aí o Baianinha Não dá nem para me mexer Senão eu ia até mostrar a posição que estava a bola lá É galera Oito a seis O Baianinha conseguiu empiar três vezes Lembrando a vocês De nossos patrocinadores aí Grande Ed Da Papaguara O cara aí destruiu a siluquinha É Vamos ver aqui agora E essa É essa sim Vamos acompanhar É Vamos postar É É Vamos ter Uma postão aqui É galera Os quatro cá aqui no Brasil ainda Não tem imagem Eu já postei vídeos para o cara Eu fiz o teste Porque o S7 já filma em quatro cá Mas na hora de assistir Normalmente não tem experiência para mim Então Eu prefiro gravar em 1080 Na mulher Ela vai explorar O que é que é isso João Paulo O que é que é isso Que lindo Lindo O que é isso O que é isso O que é isso O que é isso Cortou Preparou E se pegar Tem que não Sete Cortou O que é isso 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 Meu Jesus do céu Esse cara A carta profissional Para dirigir aquelas carretas Aqueles treminhos Não O que é isso Não 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 Essa parada aqui pode ser por 5 mesmo na negra Agora vou aplicar com o baianista Agora só uma bruxaria aí pra fazer o baianista Não faz essa parada aqui Só uma bruxaria daquelas pesadas Quem sentiu? Quem sentiu foi o baianista Falou numa bola, não foi uma palhada A bola era boa pra trantar lá É galera, aqui nós... Até a câmera caiu É uma adrenalina pura jogar com o baianinho de Mauá Não é fácil Vocês viram aí que eu passei batido várias partidas Ele também passou Então o jogo é assim, quem erra menos com certeza vai ganhar E pra mim sempre é uma honra jogar com o meu mestre Quando ele aposentar, tem muitos moleques novos aí crescendo Vem jogando bem E vai pegar o lugar do gradeador, o lugar do baianinho E dar seguimento na sinuquinha Valeu galera, um abraço pra todo mundo Fiquem todos com Deus aí Na verdade o baianinho Ele tá preguiçoso, viu Ele acha que... Às vezes nós achamos que nós estamos fortes Aí nós não treinamos Agora eu tenho que abrir os olhos agora com esses meninos novos E ter que começar a treinar Eu tô muito preguiçoso Esse negócio de... Ah, com o baianinho eu não quero jogar mais Só quero partir Então agora o baianinho tem que treinar pra jogar o jogo E jogando esse jogo de bolinho com o Mike É o único cara que disputa esse jogo direto É o Mike Trechera de frente Aí o jogo fica muito bonito que eu e o Mike Trechera de frente Agora o jogo já tá ficando bonito com o gradeador também E aí agora eu vou treinar mais Para o ímpar Mais um pouco E depois vou ter que disputar com esses meninos novos É isso aí